Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo de experiências bizarras. Eu estava olhando os comentários e cheguei a um comentário que me pediu para fritar um chiclete muito comum nas escolas, nos trabalhos e sim, aquele chiclete que não tem açúcar. É, eu estou falando do tridente ou tridente. Eu sempre chamava tridente, aí depois me ensinaram que é tridente. Então hoje eu chamo o tridente. Como é que você chama? Tridente ou tridente? Então galera, se você está curioso para saber como o tridente fica na nossa frigideira guerreira, deixa logo o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e manda sugestões para a gente nos próximos vídeos. E lembrando, não faça isso em casa, beleza? Eu vou tirar aqui a embalagem dos tridentes, tridentes. E enquanto isso eu vou conversando com vocês. Eu não vou acelerar o vídeo, eu vou tirar e vocês vão me ver. Eu colocando aí só cinco, né? Só cinco, é rapidinho. Não adianta, é só cinco, é rapidinho, velho. É muito rápido. Eita, o cheiro é de morango, mas mesmo assim, esse de morango não tem açúcar. Então, por isso que ele é diferente dos outros. Sem açúcar. No sugar. Pronto, muito rápido. Tirei as embalagens do trident e agora nós vamos ver o que acontece com eles, beleza? Então bora lá, um, dois, três, ativando o trident. Ativado. Beleza, vamos ver o que vai acontecer com os tridentes na frigideira guerreira. Mais uma vez, não faça isso em casa, beleza galera? Já temos toda uma preparação aqui, caso alguma coisa dê errado. Vamos lá, os tridentes estão totalmente apostos. Opa, esse trident aqui tá fujão. Enquanto isso, a gente pode conversar sobre isso. Galera, não esqueçam de mandar sugestões para a gente nos vídeos, tá? Que eu sempre tô dando uma olhada. Então, se você quer ver alguma coisa bizarra aqui no nosso canal, é só deixar aí nos comentários que eu tô lendo sempre. Esse daqui já tá, ó. Eita, velho, ó. Já tá assim, ó. Já derreteu uma parte. Eu não vou nem mexer porque o negócio tá sendo rápido. Tá sendo muito rápido. Os tridentes já estão totalmente derretidos. Não, parcialmente. Não é totalmente. Hum, cheiro de morango. Cheiro de morango. Eu queria achar aquele normal, de menta ou de hortelã. Só que aonde eu fui não tinha. Então, era o único de morango que tinha. Então, é a vida, né? Quando não tem, a gente faz com que tem. Quem não tem cão, caça como gato. É a vida. Nossa, esse aqui já deixa. Só que eu falei aqui, cão. Calma. Calma, Yuki. Não fique brava. Eu não falei que é cão e gato. É cão, caça como gato. É um ditado, tá? É porque a Yuki ficou brava. Yuki é minha cachorra aqui. Nossa, olha isso, velho. Caraca, mano. Ficou muito mole. Olha isso, velho. Uhul. Olha esse aqui também. Engraçado que eles não têm açúcar. Daí, como é que fica? Deixa aí. Até ver o que vai acontecer. Estão borbulhando. Isso é fato, né? Será que eles vão se juntar? Não sei. Estão só na deles aí. Estão lá deles. Estão se desmanchando. Hum. Cheiro tá bom. Refrescante. Uhul. Vai lá, Tide. Vocês conseguem. Olha, eles estão, tipo, liberando um negócio aqui, ó. Aqui tá um vermelho mais claro. Embaixo tá um vermelho mais escuro, ó. E será que vão se juntar eles? Estão soltando, tipo, vão se juntar o... Essa parte mais clara tá se desmanchando. Isso aí tá formando uma coisa muito estranha, que eu não sei o que é. Caraca, esse aqui se juntou já. Esse e esse. Agora o terceiro vai se juntar com esse. Que loucura, mano. Olha, vai se juntar. Tá se juntando. Ixi, olha. Se juntou. Falei que não ia se juntar. Caraca, mano. Engraçador tá, tipo, a parte clara tá toda, assim, quebrando. Muito louco. Olha isso. Tudo quebrando, velho. Tá, assim, quadriculado, parece. Quadriculado. Muito louco. Então, galera, esse foi o resultado dos nossos cinco tridents que aconteceu, ó. Ficou uma parte, assim, meio quebrada, meio, assim, misturando o vermelho escuro com o vermelho claro. Ficou bem uma arte contemporânea. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like no vídeo e mandar sugestões pros próximos vídeos da gente, beleza? Um abraço e falou!